Existem alguns pokémons que são tão raros e exclusivos que algumas pessoas nem sequer sabem de sua existência Geralmente esses pokémons são distribuídos em eventos ao longo dos anos pela Nintendo Hoje com o avanço tecnológico e a distribuição sendo feita de forma global através da internet Praticamente todo mundo tem acesso a esses pokémons Mas antigamente a história era outra onde esses pokémons eram distribuídos apenas em eventos locais E bem exclusivos para poucos jogadores Eu sou o Breno e no vídeo de hoje vamos falar sobre alguns pokémons que foram distribuídos em eventos da Nintendo Que quase ninguém sabe que eles existem ou existiram Primeira geração, Pikachu surfando A primeira distribuição do Pikachu surfando ocorreu no ano de 97 no Japão Para 10 mil jogadores que compraram o Nintendo 64 Para receber o Pikachu que tinha o Golpe Surf Os jogadores tinham que enviar um cartão postal com o logotipo do Nintendo 64 recortado do manual do console Para a Nintendo até o dia 31 de outubro Os ganhadores receberam instruções sobre como preparar e enviar seus cartuchos do jogo Pokémon Que teve que ser enviado para a Nintendo E assim receber de volta com o Pikachu que tinha o Golpe Surf Para você ver que esse evento foi um evento bem exclusivo Poucas pessoas receberam esse Pikachu surfando E mesmo assim você tinha que passar uns dias sem o seu jogo Sem poder estar jogando Já que você tinha que colocar ele no envelope e enviar para a Nintendo Esperar a Nintendo colocar o Pikachu no seu save E depois mandar de volta o seu cartucho A segunda distribuição desse raro Pikachu Ocorreu ainda no ano de 97 Em um concurso realizado pela CoruCoro Comics Onde os jogadores tinham que enviar cartões postais para CoruCoro Com ideias que eles gostariam de ver nos próximos jogos Pokémon E ao todo foram selecionados apenas 20 jogadores para receber esse Pokémon Ainda em 97 a revista CoruCoro preparou outro evento especial Que iria distribuir dois Pikachu Porém agora tinha um Pikachu que tinha um Golpe Surf Tinha um Pikachu que tinha um Golpe Fly O Golpe de Voar E para participar os jogadores também deveriam enviar um cartão postal Para a sede da CoruCoro até a data final Para ter a chance de ser um dos 20 jogadores selecionados Para receber esse Pikachu especial Como vocês podem ver são Pokémons que é muito difícil de conseguir Já que eles eram distribuídos teoricamente apenas no Japão E também era distribuído para pouquíssimos jogadores E se tratando de Pokémon lendário O único que teve distribuição na primeira geração Como a maioria bem sabe Foi o Mew Porém o que muitas pessoas acham É que o Mew teve apenas um único evento de distribuição Quando na verdade tivemos vários eventos que distribuíam o Mew Então irei falar os eventos mais exclusivos Que teve distribuição do Mew Logo no início dos jogos Pokémon A primeira distribuição do Mew Ocorreu para 20 jogadores ganhadores Que participaram do evento Enviando um cartão postal para a revista CoruCoro Esse evento teve o nome de Legendary Pokémon Offer E ocorreu no ano de 96 Ao todo mais de 78 mil pessoas participaram E apenas 20 pessoas ganharam o Mew Sua segunda distribuição Ocorreu ainda no ano de 96 Anunciando que a produção dos jogos da segunda geração Haviam começado Ao todo 80 mil jogadores participaram E apenas 100 jogadores tiveram a sorte de receber o Mew O Mew também foi distribuído em um evento presencial da Nintendo O Nintendo Space World Que ocorreu no Japão Nesse evento os jogadores podiam conectar seus cartuchos A uma máquina especial Na tela aparecia um visual de um Mew Viajando por um cabo até chegar no seu cartucho Ao todo 50 mil pessoas puderam receber o Mew desta forma E acredito que esse seja o evento mais famoso de distribuição do Mew Mas como eu disse foi um evento que ocorreu apenas no Japão Já na América O Mew teve sua primeira distribuição oficial em fevereiro de 99 Então vejam O jogo é de 96 Porém só chegou na América em 99 Através de um sorteio realizado pela revista Nintendo Power Que ao todo selecionou apenas 151 jogadores para receber o Pokémon Ainda em 99 A Nintendo Power também distribuiu cerca de mil Pikachus Que tinham o Golpe Surf nos Estados Unidos Outro que vale mencionar nesse vídeo É o Mew que foi distribuído no evento Pokémon 2000 Stadium Tour As pessoas que compareceram ao evento Podiam baixar o Mew para o seu jogo Através de uma máquina de distribuição Porém esse aqui tinha um diferencial Ele ainda vinha com um certificado impresso Que continha o ID do jogador que acabou de receber o Mew Na segunda geração Alguns Pokémon chamam a atenção Entre eles temos o Celebi Que teve sua primeira distribuição oficial Em julho de 2000 no Japão Através de um sorteio realizado pela revista Kuro Kuro Os jogadores que foram selecionados a ganhar o Celebi Podiam resgatar o Pokémon no evento Nintendo Space World 2000 Ao todo foram mais de 100 mil pessoas Participando do evento Ainda na segunda geração Tivemos o primeiro evento de ovo misterioso Onde 100 jogadores receberam o ovo Que podia vir um desses Pokémons de forma aleatória Ao todo foram 3 eventos de ovos misteriosos E apenas 300 pessoas conseguiram um desses ovos Contendo um Pokémon aleatório Que ainda podia vir Shiny Já na América O Celebi deu as caras a primeira vez no ano de 2001 Em um evento da revista Nintendo Power Onde foram distribuídos exatamente 251 Celebes aos jogadores sortudo Já na Europa vários eventos foram organizados para distribuir Celebes Entre eles o famoso Celebi Tour Celebi Um evento que ainda dava um certificado de autenticidade do Pokémon A terceira geração foi recheada de eventos de distribuição de Pokémon Sendo os eventos mais notáveis os que distribuíram os tickets de eventos de Pokémon lendário Como o Odissea Mape para capturar o Mew O Mystic Ticket para capturar o Lugia e Ho-Oh E o Aurora Ticket para capturar o Deoxys Porém esses Pokémon e alguns outros também tiveram eventos de distribuição ao longo dos anos Sendo eles o Zigzagoon Este Zigzagoon foi distribuído para consertar uma falha em Pokémon Rubi e Safira Conhecida como Bug Belly Onde havia um bug no relógio do jogo E causava falha em todos os eventos que precisavam usar o sistema de data Como por exemplo as Bélgues do jogo Que depois de um tempo não cresciam mais Este Zigzagoon conseguia consertar essa falha no jogo E ficou disponível nas lojas GameStop de 2004 até 2007 Já no Japão a Nintendo distribuiu alguns E-Reader Que corrigiam esses erros nos jogos Ainda na terceira geração também tivemos um evento que distribuía alguns ovos Pokémon Onde vinha um Pokémon aleatório e com um golpe especial para cada Pokémon Um Dirache também foi distribuído para que comprassem o ingresso do sexto filme Pokémon Ao todo foram distribuídos mais de 200 mil Diraches no Japão A quarta geração sem dúvidas foi uma das mais recheadas de distribuição de Pokémon através de eventos Tendo diversos eventos Wi-Fi e eventos locais também No ocidente a primeira distribuição ocorreu em 2007 Onde um Pikachu com Surf foi distribuído para todos os jogadores que participaram do campeonato mundial De Pokémon TCG no Havaí Em 2009 tivemos o décimo primeiro filme Pokémon Giratina e o Guerreiro do Céu E para promover o filme tivemos a distribuição de um Shime Ainda em 2009 tivemos a distribuição de um dos Pokémons mais bonitos que existem Estou falando do Milotic Um Milotic Shime foi distribuído a todos que participaram dos torneios de qualificação Para o campeonato mundial de 2009 Ele vinha no nível 50 Ainda falando em Pokémon Shiny No ano de 2010 Um Eevee Shiny foi distribuído para quem participasse das qualificações do mundial de 2010 Em janeiro de 2011 tivemos um dos melhores eventos já vistos A loja GameStop distribuiu o trio de cães lendários Shiny A todos os jogadores que visitassem a loja Esses Pokémons ainda serviam para ativar um evento especial No Pokémon Black e White E esses foram alguns dos eventos mais raros que tivemos ao longo dos jogos Pokémon Se você quiser que eu traga um vídeo parte 2 com outros jogos e outros eventos Então deixa aí nos comentários, beleza? Então é isso pessoal Deixa seu like, comenta, compartilha esse vídeo com todo mundo E se não for inscrito se inscreve no canal É isso, valeu e até o próximo vídeo